Em termos de facto dos prédios em ruínas e dos prédios em torres novas, nós temos um levantamento rigoroso e exaustivo. Há municípios que não fazem esse levantamento, da mesma forma que há municípios que têm o levantamento também dos prédios que não estão habitados e, portanto, nós também não temos esse levantamento feito com rigor e, portanto, se repararmos, há municípios que nem aparecem com nenhum. Porquê? Porque não têm feito esse estudo. Neste momento estamos muito satisfeitos com o nível da reabilitação no Conselho de Torres Novas. A cidade de Torres Novas tem um conjunto enorme de processos de reabilitação a decorrer, muitos já executados, outros em execução, outros a decorrer nos serviços, portanto, obras, e nas aldeias. Neste momento temos, em termos de vendas de prédios antigos, velhos em ruínas no Conselho, são dezenas deles, todos os dias nos estão a aparecer prédios em venda, em comercialização. Portanto, tudo isso são prédios que estão a ser reabilitados, muitos deles têm bom estado, outros têm menos bom estado, portanto, é pena ter-se deixado chegar os prédios a um estado de ruína, um estado efetivo em que a reabilitação se torna complexa e difícil. Isso sim é, de facto, uma pena ter-se deixado, não se poder recuperar e fazer uma verdadeira reabilitação em que se mantém as fachadas e os traços originais. Nós, no Centro Histórico, tentamos em que os proprietários façam uma verdadeira reabilitação, uma reabilitação que mostre e que continue a mostrar à cidade aquilo que ela era numa determinada época, obviamente, não podemos nunca exigir uma reabilitação sem manter o conforto dos dias de hoje. Em termos de equipamentos, em termos de materiais utilizados, há outro tipo de materiais, outro tipo de termos de isolamentos, por exemplo, em que, de facto, a gente aí facilita nessas coisas e tem que facilitar, obviamente, não podemos exigir as mesmas coisas. Mas, neste momento, o nível de construção em Toros Novas está, de facto, muito bom, em termos de licenças. Agora, falta que as coisas passem alguns, em termos de grandes prédios, falta de passar à prática, à execução. Em termos do Centro Histórico, estamos, de facto, como disse, satisfeitos com o nível da reabilitação. Por um caso, todos os proprietários privados. Temos um prédio para reabilitar nas lapas, o projeto até já está a avançar, portanto, vamos avançar agora nestes novos processos também de reabilitação para famílias mais carenciadas. Portanto, estamos nesse projeto e vamos reabilitar o pouco que temos e temos adquirido alguns nesse sentido também, para reabilitar. Tentamos ser um fator motivador e facilitador da reabilitação. Em Toros Novas, nem sempre, não estamos ainda satisfeitos com a velocidade de resposta que temos neste momento. Queremos ser muito melhores e queremos responder mais rapidamente aos munícipes do que estamos ainda a responder. Mas temos dado passos importantes no sentido de responder com mais celeridade aos processos. Temos avançado, nomeadamente, por exemplo, no processo de digitalização. Neste momento, as pessoas já não entregam processos em papel, portanto, os processos novos não entram em papel e vamos, entretanto, nos próximos meses, avançar com o processo em que nem sequer precisam de ir aos serviços para entregar os projetos. Portanto, a partir de casa, de qualquer sistema, podem fazer requerimentos e entregar os processos à distância. Portanto, a parte digital, estamos a avançar em passos largos. Temos dois edifícios em Toros Novas, dois prédios que temos aí, que depois alugámos para a habitação. Uns, por acaso, foram por doação, esses não foram comprados, foram doados. E a Câmara reabilitou-os e estão aí dois excelentes T2. Comprámos mais um ou dois, mais dois prédios. Estamos a comprar outros, aliás, comprámos agora a Fiação e o Tecitos, mas é um processo muito maior, é um processo, não é, de habitação, não é, de habitação, também poderá ser de habitação, uma parte daquilo. Também poderá ser, mas não é, assim, especial de um processo de habitação. Mas vamos, vamos adquirir vários prédios para reabilitar. Estes processos têm que ser feitos passo a passo, porque não há qualquer município, nem há nenhum município, penso eu, que tenha sido dinheiro disponível para chegar aí e comprar as ruínas todas. Neste momento, também estamos satisfeitos porque as ruínas estão a ficar caras. Sabe o que é que isso quer dizer? Quando o preço sobe, quer dizer que a procura também sobe. Isto é a lei da oferta e da procura e as ruínas de setores novas estão a subir de preço a muito. Portanto, sobem muito, sinal que está a haver muita procura e começa a haver poucas ruínas disponíveis para comprar porque os particulares estão a começar a investir. Portanto, está sem investir. O município criou condições para que os particulares também investissem na reabilitação. Fizemos uma isenção total de taxas, portanto, no centro histórico a isenção é total, portanto, 100% de taxas. A reabilitação de guia pública, de construção, tudo o que é taxas do município, que representava centenas ou milhares de euros, frequentemente, é uma isenção total. A reabilitação fora do centro histórico, estamos a reduzir as taxas em 50%. Portanto, ou seja, estamos a dar um apoio forte na reabilitação. Agora vamos rever o nosso regulamento municipal de urbanação e edificação e neste novo regulamento pretendo propor que se mantenham estas e que se aumentem ainda algumas reduções. Também temos uma redução para jovens, para casa, para as empresas também temos uma redução de taxas. Agora, no próximo orçamento, por uma verba também, se queremos por uma verba significativa, agora para o final do ano, para o final do ano, para o outubro, quando fizemos o novo orçamento, para que no próximo ano possamos adquirir mais os prédios. Só que isto tem duas partes, tem a parte do adquirir e depois tem a parte do fazer. São duas partes fundamentais e que exigem, obviamente, verbas muito avultadas.